Olá, meus alunos! Na aula anterior, nós falamos sobre o regime jurídico administrativo, e hoje nós falaremos sobre os princípios expressos, respectivamente. Se você não me conhece, meu nome é Elie Floerner, e sou a criadora do método QR2 de Estudo por Gastões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema, se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa! Vamos à aula! Vamos lá? Princípios expressos. Princípios constitucionais expressos. Constituição Federal de 1988, artigo 37. Você lembra que na aula anterior nós falamos sobre o limpe? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O princípio da legalidade tem dupla aplicação para administrados e administração. Para administrados. Autonomia da vontade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2. Para os administrados, podem fazer tudo o que não estiver proibido por lei. Os administrados podem atuar. Segundo a lei. Secondum legend. Além da lei. Praetor legend. Administrados não podem atuar contra a lei. Contra a legem. 2. Administração. Princípio da estrita legalidade. A administração só poderá agir quando houver previsão legal. A atuação administrativa obedece a vontade legal. O agente público só poderá agir quando a lei determinar, vinculação ou autorizar, discricionariedade. Não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações. A administração não pode atuar contra a lei, contra a legem e além da lei, praetor legend. A administração só pode atuar apenas segundo a lei, secundum legend. Vocês notaram a diferença? A atuação administrativa deve estar de acordo também com os decretos regulamentares e outros atos normativos secundários, como, por exemplo, as portarias e instruções normativas. Vamos aprofundar um pouquinho. Princípio da legalidade. É diferente do princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas necessariamente por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, leis ordinárias e complementares. Vamos a um exemplo. Constituição Federal de 88, artigo 90, parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo poderá dispor sobre a organização e o funcionamento do Conselho da República. E as exceções? Exceções ao princípio da legalidade. Restrições excepcionais ao princípio da legalidade. Edição de medidas provisórias, que está na Constituição Federal do artigo 62. Decretação do Estado de Defesa, que também está na Constituição Federal, artigo 136. E decretação do Estado de Sítio, Constituição Federal, artigo 137 a 139. O princípio da juridicidade. Ampliação do conceito de legalidade. O administrador se junta à lei e a todo o ordenamento jurídico. A discricionariedade administrativa fica mais reduzida, pois o agente público se sujeita às leis, aos regulamentos, aos princípios e a todos os demais componentes do ordenamento jurídico brasileiro. Atenção! Se um ato atender à lei, mas for contra um princípio, poderá ser anulado até mesmo pelo Poder Judiciário. Primeiro, princípio da impessoalidade. Quais são os quatro sentidos da impessoalidade? Vamos lá. Primeiro, princípio da finalidade. Em sentido amplo, é sinônimo de interesse público. Todo ato da administração deve ser praticado com o objetivo de satisfazer o interesse público. Em sentido estrito, o ato administrativo deve satisfazer a finalidade específica prevista em lei. Dois, princípio da igualdade. Traz a ideia de isonomia. A administração pública deve atender a todos os administrados sem discriminações. Não pode favorecer pessoas e não pode se utilizar de perseguições indevidas. Três, vedação de promoção pessoal. Os agentes públicos atuam em nome do Estado. Não pode ocorrer promoção pessoal do agente público pelos atos realizados pela administração. Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Atenção, a conduta de promoção pessoal também fere outros princípios, como a legalidade e a moralidade. E o quarto sentido é impedimento e suspeição possuem o objetivo de afastar de processos administrativos ou judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial devido ao parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Vamos a um exemplo. PAD, processo administrativo disciplinar contra uma servidora em que a autoridade competente para decidir é seu tio. Esta relação de parentesco causaria uma situação de impedimento de tal forma que a autoridade, que é o tio, seria afastada do caso para que outra autoridade com imparcialidade julgasse o caso. Agora, o princípio da moralidade. Princípio da moralidade. O administrador público deve observar preceitos éticos que devem estar presentes em suas ações. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Aplicação do princípio da moralidade. Relações entre a administração e os administrados nas atividades internas da administração. Atenção, para ferir o princípio da moralidade, não deve ser analisada a intenção do agente público. Assim, um ato pode ser imoral, ainda que o agente não tivesse a intenção de cometer a imoralidade. Por exemplo, servidor público nomeia um parente para ocupar um cargo em comissão. Mas o servidor acredita que seu ato não viola a moralidade, quando, na verdade, há violação da moralidade no exemplo citado. O Supremo Tribunal Federal, o STF, fez uma vedação do nepotismo na administração pública. Entre aspas. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, nos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Autoridade Não pode nomear um parente para ocupar cargo em comissão ou função de confiança. Não pode nomear uma pessoa que seja parente de alguém que ocupe cargo de direção, chefia e assessoramento na mesma entidade. Restrição Em relação aos cargos de natureza política, o STF entende que a vedação deve ser analisada, no caso concreto, apenas se caracterizando o nepotismo. Nos cargos de natureza política, se o nomeado não possuir capacidade técnica para o cargo ou ficar demonstrada troca de favores ou outra forma de fraudar a legislação. Princípio da publicidade Tem duplo sentido do princípio da publicidade. 1. Exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia devem ser publicados em órgãos oficiais, atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou atos que impliquem ônus para o patrimônio público. É requisito de eficácia, produção de efeitos jurídicos. Não é requisito de validade do ato. E o 2. Exigência de transparência da atuação administrativa. Princípio da transparência É uma faceta do princípio da indisponibilidade do interesse público. É requisito necessário para o efetivo controle da administração pública por parte dos administrados. Formas de manifestação da publicidade Direito de peticionar Direito de obter certidões e divulgação de ofício de informações Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 33 Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Lei nº 12.527, de 2011 É o Lei de Acesso à Informação Regulamentou as regras sobre a transparência Dispõe sobre os procedimentos a serem observados com o fim de garantir o acesso às informações Atenção! A publicidade é a regra mas não é um dever absoluto Exceções da publicidade Informações sigilosas que são aquelas imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado e informações pessoais quando dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas Princípio da eficiência Foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal de 88 pela Emenda Constitucional 19, de 1998 Foi de recorrência da reforma gerencial Reforma administrativa É relacionada a uma atuação da administração pública com excelência Serviços públicos sendo prestados com qualidade em menor tempo e com o menor custo possível mantendo os padrões de qualidade exigidos A eficiência deve ocorrer em harmonia com os demais princípios da administração pública Dois aspectos do princípio da eficiência Segundo a professora Maria Silvia de Pietro 1. Modo de atuação do agente público Deseja-se que seja a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados Por exemplo, necessidade de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade e possibilidade de perda de cargo público flexibilização da estabilidade devido à avaliação de desempenho E o 2. Modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública Deve ser a mais racional possível Deve permitir o alcance dos melhores resultados na prestação dos serviços públicos Novo modelo de gestão A administração gerencial Então é isso Hoje nós falamos sobre os princípios expressos Até a próxima aula Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia Além de um profundo conhecimento da banca examinadora Tanto do seu concurso como de outros Ou aquele aluno que só leu as teorias Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou E foi para a prova com pouca bagagem Eu aposto em você Estudante estuda a Inéditas 2021 Tendo por base os princípios constitucionais expressos É correto afirmar que Os administrados se submetem ao princípio da estrita legalidade E tem errado Quem se submete ao princípio da estrita legalidade É a administração pública Administrados se submetem à autonomia da vontade Podem fazer tudo que não estiver proibido por lei Administrados podem atuar segundo a lei Além da lei Não podem atuar contra a lei Estudante estuda Inéditas 2021 Tendo por base os princípios constitucionais expressos É correto afirmar que O agente público só poderá agir Quando a lei determinar ou autorizar Não podendo, por simples ato administrativo Conceder direitos, criar obrigações Ou impor vedações Item correto Administração Princípio da estrita legalidade A administração só poderá agir quando houver previsão legal A atuação administrativa obedece à vontade legal O agente público só poderá agir Quando a lei determinar Vinculação Ou autorizar Discricionariedade Atenção Não pode, por simples ato administrativo Conceder direitos Criar obrigações Ou impor vedações Estudante estuda Inéditas 2021 Tendo por base os princípios constitucionais expressos É correto afirmar que A administração pública pode atuar além da lei Quando for conveniente e oportuno Item errado A administração não pode atuar contra a lei Além da lei A administração pode atuar apenas segundo a lei Estudante estuda Inéditas 2021 Constituição Federal de 1988 Artigo 90 Parágrafo 2 A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República Esse artigo é um exemplo da aplicação do princípio da reserva legal Item correto Reserva legal Determinadas matérias devem ser regulamentadas necessariamente por lei formal Ou seja, lei em sentido estrito Leis ordinárias e complementares Exemplo C.F. de 88 Artigo 90 Parágrafo 2 A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República Somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo Poderá dispor sobre a organização e o funcionamento do Conselho da República Estudante estuda Inéditas 2021 Tendo por base os princípios constitucionais expressos É correto afirmar que Não há exceções na Constituição Federal de 1988 Ao princípio da legalidade Item errado Segundo a melhor doutrina Exceções ao princípio da legalidade É igual restrições excepcionais ao princípio da legalidade Edição de medidas provisórias Decretação do Estado de Defesa Decretação do Estado de Sítio Estudante estuda Inéditas 2021 Tendo por base os princípios constitucionais É correto afirmar que O princípio da juridicidade pode ser considerado Uma ampliação do conceito de legalidade Pois o administrador não se sujeita somente à lei Mas a todo o ordenamento jurídico Item correto Princípio da juridicidade Ampliação do conceito de legalidade O administrador não se sujeita somente à lei Mas a todo o ordenamento jurídico A discricionariedade administrativa Fica mais reduzida Pois o agente público se sujeita às leis Aos regulamentos Aos princípios E a todos os demais componentes Do ordenamento jurídico brasileiro Atenção Se um ato atender à lei Mas for contra um princípio Poderá ele ser anulado Até mesmo pelo Poder Judiciário Estudante estuda Inéditas 2021 Com relação ao princípio da impessoalidade É correto afirmar que Uma de suas facetas O princípio da finalidade Em seu sentido escrito Diz que Todo o ato da administração Deve ser praticado Com o objetivo De satisfazer o interesse público Item errado A questão traz o sentido amplo Do princípio da finalidade Princípio da finalidade Em sentido amplo É sinônimo de interesse público Todo o ato da administração Deve ser praticado Com o objetivo De satisfazer o interesse público Em sentido estrito O ato administrativo Deve satisfazer a finalidade específica Prevista em lei Estudante estuda Inéditas 2021 Com relação ao princípio da impessoalidade É correto afirmar que A administração pública Deve atender a todos os administrados Com isonomia Item correto Princípio da igualdade Traz a ideia de isonomia A administração pública Deve atender a todos os administrados Sem discriminações Não pode favorecer pessoas Não pode se utilizar De perseguições indevidas Estudante estuda Inéditas 2021 Com relação ao princípio Da impessoalidade É correto afirmar que Um governador De um determinado estado Da federação Realizou uma grande obra pública E foi aclamado Pela população local Pois ajudou Muitas famílias carentes Então ele decidiu Espalhar vários outdoors Com seu nome Além de símbolo De seu partido Onde constavam Os resultados Da obra pública E seus feitos Benéficos Para a sociedade A obra ajudou Muitas famílias Carentes do local Além disso Não foram encontradas Nenhuma irregularidade Com base Na situação acima A prática do governador Foi legítima E não fere Nenhum princípio Constitucional Item errado Vedação de promoção pessoal Os agentes públicos Atuam em nome do Estado Não pode ocorrer Promoção pessoal Do agente público Pelos atos realizados Pela administração CF 88 Artigo 37 Parágrafo 1º A publicidade dos atos Programas Obras Serviços E campanhas Dos órgãos públicos Deverá ter caráter Educativo Informativo Ou de orientação social Dela Não podendo constar Nomes Símbolos Ou imagens Que caracterizem Promoção pessoal De autoridades Ou servidores públicos Atenção A conduta De promoção pessoal Também fere Outros princípios Como a legalidade E a moralidade Estudante estuda Inéditas 2021 O administrador público Deve observar Preceitos éticos Que devem estar presentes Em suas ações Item correto Princípio da moralidade O administrador público Deve observar Preceitos éticos Que devem estar presentes Em suas ações Os atos administrativos Devem subordinar-se A moralidade administrativa Aplicação do princípio Da moralidade Relações entre a administração E os administrados Nas atividades internas Da administração Estudante estuda Inéditas 2021 Com relação ao princípio Da moralidade É correto afirmar Que Para ferir o princípio Da moralidade Deve ser analisada A intenção Do agente público Item errado Para ferir o princípio Da moralidade Não deve ser analisada A intenção Do agente público Assim O ato Pode ser imoral Ainda que o agente Não tivesse a intenção De cometer a imoralidade Exemplo Servidor público Nomeia um parente Para ocupar Um cargo Em comissão Mas o servidor Acredita Que seu ato Não viola A moralidade Quando na verdade Há violação Da moralidade No exemplo Citado Estudante estuda Inéditas 2021 Com relação Ao princípio Da moralidade É correto afirmar Que O STF Com a edição Recente Da súmula Vinculante 13 Permitiu Que haja Nepotismo Caso seja Benéfico Ao interesse Da sociedade Item errado Supremo Tribunal Federal Vedação Do nepotismo Na administração Pública Súmula Vinculante 13 A nomeação De cônjuge Companheiro Ou parente Em linha reta Colateral Ou por afinidade Até o terceiro Grau Inclusive Da autoridade Nomeante Ou de servidor Da mesma Pessoa jurídica Investido Em cargo De direção Chefia Ou assessoramento Para o exercício De cargo Em comissão Ou de confiança Ou ainda De função Gratificada Na administração Pública Direta Indireta Em qualquer Dos poderes Da União Nos estados Do Distrito Federal E dos municípios Compreendido O ajuste Mediante Designações Recíprocas Viola Constituição Federal Estudante Estuda Inéctas 2021 Com relação Ao princípio Da publicidade É correto Afirmar Que A exigência De publicação Em órgãos Oficiais É requisito De validade Dos atos Administrativos E tem errado Exigência De publicação Em órgãos Oficiais É igual Requisito De eficácia Devem ser publicados Em órgãos Oficiais Atos Administrativos Gerais Que produzirão Efeitos Externos Ou atos Que impliquem ONUs Para o patrimônio Público É requisito De eficácia Produção De efeitos Jurídicos Não é requisito De validade Do ato Estudante Estuda Inéditas 2021 Com relação Ao princípio Da publicidade É correto Afirmar Que O direito De peticionar E o direito De obter Certidões São manifestações Do princípio Da publicidade Item correto Exemplos De formas De manifestação Da publicidade Direito De peticionar Direito De obter Certidões Divulgação De ofício De informações Estudante Estuda Inéditas 2021 Com relação Ao princípio Da publicidade É correto Afirmar Que O princípio Da transparência É um dos sentidos Do princípio Da publicidade Pois é um requisito Necessário Para o efetivo Controle Da administração Pública Por parte Dos administrados E tem correto O princípio Da transparência É um dos sentidos Do princípio Da publicidade É uma faceta Do princípio Da indisponibilidade Do interesse Público É requisito Necessário Para o efetivo Controle Da administração Pública Por parte Dos administrados Estudante Estuda Inéditas 2021 Com relação Ao princípio Da eficiência É correto Afirmar Que O princípio Da eficiência Nasceu Com a promulgação Da carta Política De 1988 E tem errado O princípio Da eficiência Foi incluído No artigo 37 Da constituição Federal De 88 Pela emenda Constitucional 19 De 1998 Foi decorrência Da reforma Gerencial Reforma Administrativa É relacionada A uma atuação Da administração Pública Com excelência Serviços públicos Sendo prestados Com qualidade Em menor tempo E com o menor Custo possível Mantendo Os pradões De qualidade Exigidos A eficiência Deve ocorrer Em harmonia Com os demais Princípios Da administração Pública Estudante Estuda Inéditas 2021 Com relação Ao princípio Da eficiência É correto Afirmar Que O agente Público Estável Não perderá Em nenhuma Hipótese Seu cargo Devido A avaliação De desempenho E tem errado Segundo a professora Maria Silvia De Pietro É reflexo Do princípio Da eficiência A possibilidade De perda De cargo Público Flexibilização Da estabilidade Devido A avaliação De desempenho Facetas Da eficiência Modo De atuação Do agente Público Deseja-se Que seja A melhor Atuação Possível Afim De obter Os melhores Resultados Exemplos Necessidade De avaliação Especial De desempenho Para aquisição De estabilidade Possibilidade De perda De cargo Público Flexibilização Da estabilidade Devido A avaliação De desempenho Estudante Estuda Inéditas 2021 Com relação Ao princípio Da eficiência É correto Afirmar Que O modo De organizar Estruturar E disciplinar A administração Pública Deve ser A mais Racional Possível Permitindo O alcance Dos melhores Resultados Na prestação Dos serviços Públicos Quer estudar As questões Dos temas Base Para a área Policial Na segunda Feira Língua Portuguesa Direito Constitucional Na terça Feira Administrativo Na quarta Direito Penal Na quinta E na sexta Feira Direito Processual Penal Se inscreva No nosso Canal E clique No sininho Para receber As notificações Deixe um like E um comentário Sobre as questões Você vai nos ajudar Muito